E meu amigo Mandei um alô para a Mike Para quê? Já se desistiu dos troncos foi? Dos troncos Não é assim, é por um vídeo Será? Ai, é bom que deu uma estiada Será que ele ainda não é parente dele? Não sei não, vai haver meio longe É, mas eu acho que ele está muito maior do que para cá Só que a rama está toda no trio Mas também acho que não dorme menos Está bonito Aqui tem que passar o cultivador de novo Já está a ser de mata Aqui tem que passar o cultivador de novo Aqui tem que passar o cultivador de novo Aqui tem que passar o cultivador de novo